Ouça Vá viver A sua vida Com outro bem Hoje eu já cansei De pra você Não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra me convencer Que o futuro Seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você Vou morar E Vem baixinho De saudade Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de negar Fez questão de não dar Quando a lembrança Com você Com você Vou morar E E Vem baixinho De saudade Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Alguém Alguém Que só carinho pediu E você E você Fez questão de negar Fez questão de não dar Que só carinho pediu Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar